Cuidado pra não falar o until no lugar do by, hein? Mas e o in? Onde que ele entra? Hoje eu vou mostrar pra você como utilizar o by da forma correta no estabelecimento de prazos. Deu? Pra início de conversa, a preposição by é utilizada em vários sentidos. Pra expressar autoria ou agência, como em The phone call was made by John. By John. O autor da ligação foi o John. The document was damaged by the moisture. By the moisture. A umidade foi a agente da danificação. By também expressa meio ou forma. Julia goes to work by car. By car. Carro é o meio utilizado pra ir ao trabalho. Julia usually reaches her clients by phone. By phone. Telefone é a forma utilizada do contato. Além disso, by também expressa parâmetro ou margem. Workers get paid by the hour. By the hour. Hora é o parâmetro de pagamento. The budget was exceeded by 2%. By 2%. 2% é a margem excedida em cima do orçamento. E, finalmente, by também expressa localização ao lado. I left the flash drive by the printer. By the printer. A impressora é o local ao lado do qual o pendrive foi deixado. Mas hoje eu vou me aprofundar num uso diferente pra essa preposição. É o by no estabelecimento de deadlines. Prazos. É bem simples. Quando você quiser estipular uma data ou horário como limite pra algo acontecer, você utiliza o by. I need this quote done by 5pm. By 5pm. Você acabou de definir o prazo de até 5 da tarde pra compreensão da cotação. The HR specified that the applicants must be there by 7.30 am. By 7.30 am. O RH estipulou o prazo de até 7 e meia pra que os candidatos cheguem. The head office should be fully refurbished by the next month. By the next month. O prazo estimado é até o mês que vem. E não podia usar o until nesses casos? Vamos verificar juntos, pegando o primeiro exemplo. I need this quote done until 5pm. Hum... Não soa muito natural, gente. Pode soar natural pra você se você está acostumado a falar errado há muito tempo. Mas a forma mais natural e correta é... I need this quote done by 5pm. Porque estamos definindo um prazo. Alright? Mas então, quando se usa o until? Quando você quer dizer até quando uma ação contínua vai durar. De forma corrida. I'm going to work until 8pm. Until 8pm. Até as 8 horas é o período ininterrupto no qual você estará trabalhando. Compare com... I'm going to finish the work by 8pm. By 8pm. Até 8 horas é o prazo limite dado por você para a conclusão do trabalho. Qual é a diferença entre os dois casos? I'm going to work until 8pm. Significa que você estará trabalhando praticamente de forma ininterrupta até 8 horas. Já... I'm going to finish the work by 8pm. Quer dizer que você vai concluir o trabalho até 8 horas da noite no máximo. Você pode terminar bem antes ou pode também não trabalhar agora e deixar para trabalhar mais em cima da hora. Bem do jeitinho brasileiro. Mas se compromete a entregar dentro do prazo de até 8 da noite. Então resumindo. O until expressa uma duração corrida. Onde uma ação é feita durante todo o período de forma contínua. E o by define um horário ou data limite para que algo seja feito. Mas não de forma contínua por todo o período até chegar no ponto estipulado. E agora eu gostaria de pedir sua atenção para outro ponto crucial. Você pode também definir como prazo um intervalo e não uma data. Nesse caso você não vai poder usar o by. Para o by é importante que o prazo seja um ponto específico no tempo e não um período corrido. Por exemplo, você usa by para dizer I need this report done by tomorrow. Tomorrow é uma data pontual e se ignora a duração. Agora, não está certo usar by para dizer I need this report done by 24 hours. 24 hours é um intervalo com duração estabelecida. Portanto não se usa by. Então o que se usa? O until? I need this report done until 24 hours? Sou estranho, né? É porque está errado. O until não é utilizado para se definir prazos. Ponto. É só para dizer quanto tempo algo vai durar. Então como aqui queremos estipular um período limite para a compreensão de algo, isso é um prazo. Portanto o until não fecha. Mas o que fecha então? Vamos lá. Quando o prazo for um intervalo, você utiliza o in. I need this report done in 24 hours. Aqui vai uma dica para ficar mais fácil. Quando cabe o dentro de, você usa o in. I need this report done in 24 hours. Dentro de 24 horas. Pronto. Então uma breve revisão. Until para expressar até quando uma situação vai durar. This fare will be running until the weekend. By para definir prazos com data. I need your room cleared by the 25th. In para definir prazos com intervalos. I need your room cleared in two days. Fechou? Agora sim você aprendeu certo. Então eu vou passar umas frases e você vai completar com until, by ou in. Number one. I need to find a solution Monday. Pronto? Então vamos à correção. A resposta certa é by. Porque Monday é o deadline, o prazo. Number two. She has to stay at the office, 7 p.m. Done? Então a resposta correta é until, porque 7 p.m. está expressando até quando uma situação vai perdurar. Three. Three. They must reach an agreement, 2 hours. Fechou? A resposta correta é o in, porque 2 hours é um intervalo que representa prazo. Four. He's going to give me an answer a week. That's it? A resposta certa é IN novamente, pois A WEEK é o intervalo prazo para a resposta. 5. I need to arrive at the plant NUM. Deu? O certo aqui é BY, porque NUM é o prazo limite para se estar na fábrica. Vamos tentar uma pergunta agora na 6? As regras se aplicam da mesma maneira. Can I get back to you 15? Tranquilo? Aqui vai o IN, pois 15 MINUTES é um pedido de prazo na forma de intervalo. Lá vai outra question. 7. What if I kept working late today? De boa, né? Untilzão ali, porque está perguntando se pode ficar continuamente uma ação até tarde. Agora cuidado com a número 8, porque eu vou fazer uma frase negativa, mas as regras são idênticas. Apenas tenha em mente que agora nos referimos a uma NÃO ação ou NÃO situação, ao invés de uma ação ou situação. 8. I won't pay him, he delivers the product. Matou essa? A resposta certa é UNTIL, pois a frase está expressando uma situação de NÃO pagamento e até quando ela perdurará, até o produto ser entregue. Para expressar até quando uma situação ou ação dura, usa-se UNTIL. Aqui vai outra bola curva, com frase negativa. Abre os olhos. If you don't show up, the end of the day, I'm letting you go. E essa? O certo é BY, porque foi estabelecido o prazo pontual, sendo que a pessoa tem a chance de aparecer em qualquer momento até o fim do dia. Prazo clássico. Mais uma negativa para acabar. Ten. I'm not going to have a position. A month. Maybe. Two. Matou? Aqui é IN nas duas vezes, pois está claro que os prazos são intervalos, primeiro de um mês e depois de dois meses. Você percebeu que eu trouxe vários exemplos no âmbito corporativo, né? Isso é o Business English. O estudo das estruturas inerentes ao inglês em um contexto de negócios. Quer saber mais a fundo o que é o inglês para negócios? Dá uma verificada na minha última dica que eu cubro cada aspecto do tópico. Mas agora eu quero que você decida qual será o próximo tópico que eu vou abordar. Me manda mensagem no direct, através de enviar mensagem, falando sobre qual assunto de inglês você quer saber mais. Revisar ou aprender. Não se preocupe se não for corporativo. Eu me encarrego de trazer o assunto para uma pegada mais Business. Alright? So I'm waiting to hear from you. Talk to you soon. Bye bye.